Boa tarde, boa tarde pessoal, estamos aqui em Paraisópolis, aqui fazendo uma caminhada com o Guilherme Boulos 50, mostrando aqui a força da nossa candidatura O pessoal está descendo aí, vocês vão ver quantas pessoas estão aqui Vem aqui, você está aqui querendo participar da nossa live também? Dá um oi para a galera aí Oi Cadê a bandeira? Aê Quem é o 50? Boulos Vem mais perto aqui que se liga e ninguém ouve nada Cleusa Tem que ficar perto o som E nós estamos aqui então, já fizemos uma caminhada hoje no Heliópolis E agora nós estamos aqui no Paraisópolis Heliópolis é zona sudoeste e aqui nós estamos na zona oeste de São Paulo As duas maiores concentrações populares da cidade de São Paulo Tá certo? E estamos aqui conversando, olha aí Tem aqui até pessoal da assistência médica aqui borrifando álcool em gel Dá um pouquinho para mim aí Aí ó, aqui a gente está preparado aqui, viu? Tem gente que fala, ah, tem aglomeração, aglomeração Mas olha quanto álcool em gel tem aqui Isso? Opa! E sim, senti firmeza, meu assessor aqui de assuntos propagandísticos Tá certo? Como é o seu nome? João Pedro João Pedro, você mora onde, João? Aqui na rua, mas na outra rua, onde está tendo feira Não está tendo feira? Na Ernest Renan? Não Pasquale Galup? Isso Pronto, tá bom É isso aí, olha, está descendo a nossa turma aí Mostra aí Cleusa Olha o pessoal ali, Guilherme e Bolos ali Cumprimentando ali, olha lá Dá um oi aí para a nossa live Gente, tudo bem? Um abraço aí para a turma toda que está acompanhando pelo canal do Saratini Vamos que vamos, agora é 50 É isso aí, está vendo, pessoal? É o 50 50 nele 50 nele Olha aí a nossa galera Olha aí o Donato aqui, nosso vereador Presente aí, dá uma palavra aí, Donato Está achando aí da caminhada Caminhada da virada Estamos aqui para virar o jogo Tirar o PSDB Tem uma cidade mais inclusiva e menos desigual É isso aí Donato, nosso vereador E nós vamos descendo aqui, pessoal A campanha está entusiasmada É gente para todo lado E olha atrás, olha quem vem lá A Luísa Erundina A Luísa Erundina Vamos esperá-la chegar Vamos esperá-la chegar E justiça E a desigualdade Vamos acabar com o genocídio Vamos acabar com a doença Vamos dar esperança de novo Para o nosso povo Traz um tempo mais Para o nosso povo Para aliviar o coração É gente para além da isso É gente para além da isso Descubra a p evena A gente para trás A gente para trás Os câmeros